Então gente, ó, eu tô aqui dirigindo, tô numa avenida, tô aqui dirigindo, eu não sei o que pode me acontecer Eu não tenho como prever o que pode acontecer comigo aqui agora dirigindo Eu simplesmente preciso chegar a um lugar, peguei o carro e vou sair Eu tenho que ter medo? Eu tenho esse medo? Lógico, eu tenho medo, eu tenho medo do que pode acontecer Eu tenho medo do que pode acontecer até se eu sair a pé, até se eu sair de casa eu tenho medo do que pode acontecer Só que acontece o seguinte, você não tem que ter medo, você tem que se preparar pro que pode acontecer Ou pra você evitar situações de risco, é isso que você tem que fazer quando você tá dirigindo O que eu tenho que ter na minha mente é o seguinte, eu vou fazer o meu melhor Eu vou me preparar pra me dirigir de forma defensiva, segura, sempre assim na retaguarda Eu não vou ser aquela motorista que vou ser ousada, que vou me arriscar ou que eu vou fazer manobras super difíceis e tal Eu não vou ser essa motorista, eu vou ser a motorista que eu vou andar na minha velocidade Se uma pessoa quiser me ultrapassar, eu vou permitir que essa pessoa vá me ultrapassar Eu vou ter cuidado com o ciclista que tá aqui na minha frente Eu vou reduzir a minha velocidade aqui, ó, ó o carro tentando entrar, ó Ó, o carro tentando atravessar, então eu já reduzo a velocidade, reduzo a marcha Então eu fico sempre atenta ao que tá acontecendo aqui, no presente Isso aqui é o presente, então por que que às vezes a pessoa não se sente, eu não me sinto ansiosa por dirigir? Porque eu vivo aqui, a situação que tá acontecendo aqui na minha frente Então eu vou olhando, percebendo o que tá acontecendo e vou reagindo da melhor maneira possível Eu não sabia que aquele carro ia entrar daquela forma quando eu entrei nessa rua Mas quando eu vi ele numa posição já meio diferente, eu já imaginei Poxa, peraí, isso aqui tá acontecendo alguma coisa que não tá muito normal Então eu vou segurar um pouquinho, vou reduzir a velocidade Já sei que a marcha acompanha a velocidade Então se eu começo a reduzir a velocidade, o que que eu venho? Venho na marcha e reduzo a marcha também Então são conceitos básicos que a gente tem como se preparar Pra poder fazer quando a gente estiver dirigindo Pode ver que eu tô falando aqui com vocês Mas o meu olhar, ele não perde a atenção do que tá acontecendo aqui na frente Eu sempre tô olhando o que tá acontecendo aqui Eu sempre tô olhando o retrovisor pra ver como é que tá a situação ali atrás Olha aqui esse retrovisor Eu começo a perceber que a rua é uma rua onde tem muito movimento de pedestre Então o que que eu faço? Eu já sei que de repente alguém pode atravessar Eu ando por essa rua aqui com esse estacionamento Eu já sei que pode alguém entrar ou alguém sair Aí a marcha ó, venho e reduzo a marcha Reduz a velocidade? Reduz a marcha Então são regrinhas básicas que a gente tem que fazer E que a gente tem como se preparar pra gente poder fazer quando estiver dirigindo E que na hora que você for dirigir Tudo que acontecer ao seu redor Todas as coisas que acontecer ao seu redor Você vai estar muito mais preparada pra reagir Você vai estar 100% preparada? Não! Mas você vai estar muito mais preparada E a probabilidade de você acertar a manobra De você agir da maneira mais assertiva Da maneira mais coerente Vai ser muito maior Porque você tem conhecimento aqui na sua cabeça Do que eu vou fazer se acontecer isso Se eu passar por essa situação Tá? Então não deixa esse medo te bloquear Venham treinar Vamos treinar Vamos conhecer Se preparar com as regrinhas básicas E eu tenho certeza que vai dar tudo certo